Eu devia excluir seu telefone Mas eu gosto de olhar na agenda o seu nome Eu queria não te atender Mas é que ouvir tua voz também me dá prazer E você não liga à toa, sempre querendo me ver Se fico com outra pessoa e sai, não deixa me envolver Sempre lança seu veneno, como da primeira vez Ainda fala na minha cara, duvido esquecer o seu ex Mas quando eu tô mal e eu te quero, você some Quando eu tô bem, você aparece e a saudade me consome Um dia eu crio forças para te negar Mas enquanto isso Mas quando eu tô mal e eu te quero, você some Quando eu tô bem, você aparece e a saudade me consome Um dia eu crio forças para te negar Mas enquanto isso É só você me chamar Que eu vou correndo É só você me chamar Que eu vou correndo Me chama que eu vou correndo, amor Eu devia excluir seu telefone Mas eu gosto de olhar na agenda o seu nome Eu queria não te atender Mas é que ouvir tua voz também me dá prazer E você não liga à toa, sempre querendo me ver Se fico com outra pessoa e sai, não deixa me envolver Sempre lança seu veneno, como da primeira vez Ainda fala na minha cara, duvido esquecer o seu ex Mas quando eu tô mal e eu te quero, você some Quando eu tô bem, você aparece e a saudade me consome Um dia eu crio forças para te negar Mas enquanto isso Mas quando eu tô mal e eu te quero, você some Quando eu tô bem, você aparece e a saudade me consome Um dia eu crio forças para te negar Mas enquanto isso É só você me chamar Que eu vou correndo É só você me chamar Que eu vou correndo É só você me chamar Um dia eu crio forças para te negar Obrigado.